Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando, não O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me amar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de alguém me amar Eu tô com medo de alguém me amar Eu tô com medo de alguém me amar